Boa tarde, começamos mais um Opinião Editoral, eu ainda substituindo o nosso querido Chico Lascala, que em breve vai estar de volta com a gente. E a gente começa esse Opinião, Opinião 4 de novembro, segunda-feira, trazendo um convidado bastante especial, o nosso Matheus Coimbra, deputado estadual, tenente Coimbra. Muito bem-vindo, deputado. Para me ajudar a comentar aqui na bancada, a fazer as perguntas e comentários, o nosso diretor de jornalismo aqui da TV Cultura Editoral, Tiago Dantas. Muito obrigado, Tiago, boa tarde. E para isso a gente tem aqui um VT, né Tiago? Para começar, dando uma pequena introdução do nosso convidado. Davidson, por gentileza. Matheus Coimbra Martins de Aguiar, conhecido como Tenente Coimbra, nasceu em Santos e entrou no Exército aos 19 anos, onde se formou como primeiro tenente. Com quase uma década de serviço, atuou em batalhões e unidades de busca e salvamento, além de acumular formação em administração e um MBA em política e estratégia. Em 2018, o Tenente Coimbra foi eleito deputado estadual com mais de 24 mil votos, aprovando projetos como a Lei de Desembarque Preferencial e a criação de escolas cívico-militares. Sua atuação inclui a fiscalização de obras e instituições públicas em mais de 500 cidades paulistas. Reeleito em 2022 com 209 mil votos, foi o deputado estadual mais votado da Baixada Santista e assumiu o cargo de presidente do PL Jovem e coordenador da Frente Parlamentar pela Baixada Santista, reforçando seu compromisso com a região e com a valorização dos militares das forças de segurança. É isso, estamos aqui com o deputado estadual, o Tenente Coimbra. Deputado, seja muito bem-vindo. Acabou uma campanha, mas já começa outra agora. Daqui a dois anos nós temos aí o peito para deputados. Faz um apanhado geral para a gente, participou ativamente agora nessa campanha a Prefeitura de Santos junto com os animais, outras campanhas aí na região, no estado de São Paulo, tendo visto a abrangência e a capilaridade do teu mandato. Faz um apanhado geral dessa tua participação. Primeiro, cumprimentar você, Danilo, que está com essa camisa da banda de pagode, né? Opa! O meu aguardão de velho, né? Pagode dos anos 70, 80. Brincadeira, Pat, sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar com o Thiago. A única parte que eu fiquei triste, que eu fiquei olhando o VT, a gente vê o Couto engordou, né? Comecei lá em 2018, magrinho, com 27 anos, seis anos depois, um pouco de doce de leite ali e alguns quilos a mais, mas também mais experiência, mais trabalho, mais maturidade também para atuar na parte política. A campanha de 26 foi uma campanha boa para a direita, de uma maneira geral, primeiro no aspecto de 24, perdão, para a direita de uma maneira geral. Um pouco mais para o centro-direita do que para uma direita mais conservadora, mas se a gente pegar majoritariamente os partidos no Estado de São Paulo foram de direita, que posicionaram seus prefeitos, e prefeitos com convicções de direita. Então é algo que com certeza vai ter reflexo em 26. Eu, particularmente, dentro do meu grupo, dos prefeitos amigos, onde nós trouxemos o Partido Liberal, onde nós alavancamos as prefeituras, conseguimos fazer seis prefeituras ao longo do Estado, em cidades de médias a pequenas, mas cidades importantes. Fizemos 60 e poucos vereadores, uma grande quantidade de primeiros suplentes, etc., que acaba tendo essa rotação também dentro do sistema político. Então eu considero que, como o grupo foi uma boa eleição, são pessoas que a gente está ajudando no projeto, no trabalho, há bastante tempo com emendas, dando oportunidade de fala, dando oportunidade de se mostrar dentro das suas respectivas cidades, e tiveram alguns resultados bacanas. Obviamente, a nível regional, a gente viu muito a força da máquina, isso nas nove cidades da Baixada. Se a gente analisar as nove cidades da Baixada, com exceção de Guarujá, que a máquina era um peso, não era uma força. A única cidade que não fez a sucessão ou a continuidade foi a cidade de Mongaguá. Então você vê ali representado a força de um sistema político, uma força financeira, uma força política, que isso impacta também muito nas eleições municipais, diferentemente das eleições de 26, onde são as eleições estaduais e as eleições nacionais. Tiago, e a avaliação a respeito do legislativo, especificamente Santos, nós temos muita força do lado do pessoal da direita, também tem uma bancada muito forte à esquerda e tem o pessoal do centro. Como é que vai ser essa negociação, você imagina, a partir de 25 na Câmara de Santos? Na Câmara de Santos, eu não acho que a esquerda se posicionou tão forte assim. Ela tinha uma vereadora muito bem posicionada, que já foi com data deputada, já tinha tido bons votos na outra eleição, que é a Débora. O PT, sim, veio na onda 13, na onda do PT, fez os seus dois vereadores. E, salvo exceções ali do PSB e um ou outro dentro da própria partido do governo, a grande maioria dos vereadores de Santos são de direita, não é porque não estão no PL e que não tem um pensamento de centro-direita. tanto é que nós fizemos no PL, salvo engano, foi 30 mil votos, 32, 33 mil votos. A Chape inteira, ela fez 45 mil votos. A Rosana, no primeiro turno, teve 99. Então, assim, mesmo as pessoas que votaram na Rosana votaram em candidatos que se entendiam que eram de direita, alguns amigos, algumas pessoas próximas, mesmo tendo na base do governo. Então, eu não acho que vai ter tanto esse conflito ideológico aqui na Cidade de Santos. Eu acho que vai ser muito mais pragmático dentro dos debates da cidade. Não acho... O governo fez uma base, obviamente, considerável. Mesmo somando o PL, que vai ser oposição propositiva, não vai ser, infelizmente, o que acontece há muito tempo na Cidade de Santos, são cartorários. Manda o projeto, carimba e passa. Não tem discussão, não tem debate, não tem realmente um olhar legislativo sobre o projeto, nem muito menos de fiscalização. Então, isso o PL vai fazer. Mas também o PL não vai ser oposição só por ser oposição. Bons projetos, óbvio, que vão passar, vão ser dialogados com toda a Câmara, que essa é uma característica da esquerda. A esquerda que é sempre oposição por ser oposição. Hoje a gente tem até na Assembleia Legislativa, eles questionando a parceria público-privada a construção de novas escolas, questionam a venda da Sabesp, a terceirização, questionam novos investimentos. Eles questionaram até o aumento da própria Polícia Militar, o aumento do salário da própria Polícia Militar. Então, isso para mim é ser oposição por ser oposição. Isso não é nossa característica. Obviamente, a gente não concorda com o grupo que foi reeleito. Respeitosamente, a gente discorda e parabeniza por ter sido reeleito, a democracia é isso. Mas a gente vai fazer a crítica e a indagação e dar luzes aos vários fatos na cidade. Isso não quer dizer que a gente vai ser uma oposição só para travar a cidade. Não, muito pelo contrário. A gente tem que, qualquer pessoa dentro do cargo público, eu falo como quem foi oposição nos primeiros quatro anos. Fui oposição, critiquei, coloquei impeachment do governador Doria, mas tinha projeto que eu entendia que era importante, ia lá e votava. Então, essa é a linha que eu imagino que os vereadores que têm total autonomia para exercer seu mandato aqui na cidade de Santos vão atuar. Vão atuar trazendo luz aos fatos, debatendo um bom debate, esclarecendo e questionando coisas duvidosas que acontecem na Prefeitura de Santos, mas as coisas boas, obviamente, vão ter a aprovação. Deputado, você falou, por exemplo, dessa questão da oposição propositiva. Tem N perguntas aqui para a gente discutir. Hoje à frente, quem que é o líder máximo aqui na região, dessa centro-direita, dessa direita? Vamos dizer assim, quem é que vai coordenar essa oposição hoje, tanto na Câmara quanto aqui na região? Na Câmara, alguns quatro vereadores. Obviamente, a gente tem dois vereadores que têm outros mandatos. Então, eles estão um passo na frente, não a nível intelectual, não a nível técnico, mas a nível de conhecer a rotina da casa, a rotina da Prefeitura. Como fazer os questionamentos? Eu falo, porque uma coisa é você ser um militante, outra coisa é você ter boas ideias, outra coisa é você entender o regimento e saber de que forma constitucional, regimental questionar. E, obviamente, os dois vereadores eleitos mais novos, o Alisson e o Rui, eles vão aprender isso com o tempo. Embora o Rui tenha, obviamente, a sua experiência de muitos anos, do próprio Uai, do próprio tio. Brasil, mas, naturalmente, a liderança do PL volta a falar, não vou interferir em nada, vai ser uma discussão entre os vereadores eleitos, mas imagino eu que deve ficar com um dos dois que já tem mandato, que já tem experiência, para ajudar a aglutinar isso. Divergência vai sempre existir. Divergência a gente tem dentro da nossa própria casa. Eles vão ter divergência entre eles, eles vão, obviamente, a algum determinado ponto discordar, mas é importante ter sempre essa união, porque quatro vereadores é, sim, um número considerável. Embora não maioria, e longe de ser maioria, é um número considerável em termos de questionamento, em termos de voz na cidade. Eu faço essa pergunta, inclusive, vou até passar para o Tiago, pelo simples fato de que alguns números chamaram muita atenção. As abstenções no nosso país, de uma forma, foram bem elevadas. A questão da direita, que antes vinha como um bloco sobre a asa de Jair Bolsonaro e sua família, hoje perde um pouco esse monopólio da direita, como se isso fosse possível, mas era uma direita que se reunia, né, abaixo dessa família. E hoje a gente tem lados, né, a gente tem um bloco que não ganhou, mas divide, vamos falar aqui, por exemplo, de Santos. Tem o bloco da deputada, Rosana Valle, que não ganhou a eleição, mas movimentou uma quantidade de votos muito considerável. Tem o bloco hoje do prefeito Rogério Santos, que foi reeleito, mas você tem aí uma abstenção que é maior do que os dois e mostra que não tem alguém, tem muita gente que não está satisfeito, né. Então eu pergunto nessa questão, até para saber, Tiago, o que você acha, quem é que vai coordenar este levante da direita? Quem será o nome que vai coordenar a esquerda? Porque eu acho que é um trabalho, uma tarefa muito árdua. Se nem a família Bolsonaro está conseguindo hoje controlar os lados, o caminho ao centro? Pois é, eu uso como exemplo, por exemplo, a eleição da capital. São Paulo, Marçal surgiu, né, do lado direito, né. Então novos nomes estão aparecendo. Bônus foi o nome da esquerda, mas existe um nome muito importante do lado da esquerda, que é o atual prefeito do Recife, reeleito, o João Campos, também um grande nome da esquerda, nomes talvez que tenham muita força em ambas as posições, tanto direita como esquerda. Aqui na Baixa da Santista, eu passo essa pergunta para o Coimbra, coimbra talvez seja um desses líderes para a área da direita, afinal de contas é um deputado novo, como é que serve essa visão e reforço a questão em relação a abstenções. 120 mil pessoas não foram votar em Santos. O que está vendo? Essa conversa é o Coimbra. Pois é, a polarização tem atrapalhado, tem afastado a eleitor? Eu acho que, vamos lá, vamos por partes. Primeiro a respeito da representatividade sobre algum tipo de liderança. Não tenho esse ego de falar que sou o representante ou que sou o líder, a gente faz o nosso trabalho. Obviamente, a gente sabe que tem uma voz que é escutada, que ecoa em alguns cantos, sim, mas existem várias outras lideranças. Fico muito feliz de ter sido deputado mais votado da Baixada Santista em 2022. Praticamente fui mais votado em Santos, fui mais votado em Cubatão, segundo mais votado em Praia Grande e Guarujá, terceiro em São Vicente. Então, uma votação considerável de 90 mil votos. A deputada Rosana sendo também a deputada federal mais votada da Baixada Santista. Somando a tudo, acho que 180 mil votos, salvo engano. Então, obviamente, isso tudo tem um peso. Mas a direita nunca teve dono. Embora hoje, sendo bem representada pelo presidente Bolsonaro, as eleições municipais são diferentes das eleições federais e nacionais. Se a gente puxar isso, pós-2018, a gente vê uma eleição em 2020, quais foram as pessoas que se elegeram no guarda-chuva do presidente Bolsonaro na parte municipal? Foram poucas, se a gente analisar 2020. E o discurso era exatamente esse em 2022. Ah não, a direita acabou, a velha política vai voltar, a velha forma de se fazer política vai voltar. Quantas vezes eu escutei isso ao longo do meu primeiro mandato? Que agora o pragmatismo vai voltar. Esquece. São eleições diferentes. Respeito quem pensa diferente de mim. Mas, assim, eleição municipal é uma coisa. Eleição municipal é algo muito próximo, onde você conhece seu candidato. Às vezes é seu primo, às vezes é seu amigo, às vezes é seu vizinho. Às vezes você tem dificuldade de escolher por ter essa proximidade com mais de uma pessoa que pula o campo ideológico. Às vezes é o campo pessoal. É o campo pessoal, inclusive, de ser ajudado. Embora Santos seja uma cidade riquíssima, É uma cidade que estruturamente ela é feita para precisar, às vezes, do legislativo. Quantas pessoas estão nos assistindo? Dependeram de algum vereador para conseguir uma internação, para conseguir uma escola. Porque, infelizmente, ao longo dos anos ela é feita para isso. E a pessoa tem uma proximidade com o seu candidato muito maior do que tem a nível federal e estadual. Então, as eleições federais e estaduais, elas são muito mais no campo ideológico, no campo sentimental. Onde você pensa a nível macro. No campo municipal, essa é a minha ideia, não quer dizer que é errado ou que é certo, mas a minha ideia é que no campo municipal é muito mais pragmático, é muito mais próximo. Eu acho que o grande exemplo disso foi o que eu falei. A gente ter, num primeiro turno, 99 mil votos para a candidata Rosana, sendo que 45 foi da chapa. Então, a gente teve 50 mil votos de pessoas que acreditam nela como uma forma de mudança, mas votaram nos vereadores que estão na composição de chapa do governo. Porque tem proximidade, porque é amigo, porque conhece, porque confia no trabalho. Então, eu acho que isso vai ter uma mudança. E eu acho que a capital... Podemos só seguir o raciocínio. Claro, claro. A opinião volta rapidamente. Um bloquinho rápido de intervalo. Fica com a gente. Voltamos copiando essa segunda-feira, dia 4 de novembro, recebendo o tenente Coimbra, deputado estadual, que tinha um raciocínio muito bem colocado e a gente teve que, desculpa, cortar o bloco aqui, se puder continuar. Não, sem problema, que eu falo muito mesmo. Mas, assim, eu estava falando da diferença entre as eleições municipais e as eleições federais, nacionais, de uma maneira geral. Tem essa mudança. Tem a mudança do próprio comportamento. Muitas pessoas falaram que as eleições municipais... Ah, o PL vai fazer 15 mil votos de cadeira. Aí eu falava, por que você acha que o PL vai fazer 15 mil votos de cadeira? A curva descendente dos votos de legenda? Então, isso tem essa mudança nesse comportamento. As pessoas cada vez votam mais em pessoas, não em legendas. Por quê? Porque cada vez você está mais próximo, tanto fisicamente, tanto necessitando de algum apoio do legislativo, como também digitalmente. Você acompanha o dia a dia dela e você acaba não votando tanto em legenda. Mas, obviamente, isso se cria um bloco. Hoje você tem o bloco mais à direita, o bloco que hoje vem do extrato da candidata Rosana Valle, da deputada Rosana Valle, onde eu me incluo, e outro bloco que é uma grande composição. Aliás, esse foi um grande déficit que, infelizmente, prejudicou a campanha da Rosana, de não fazer essas composições prévias e cada um entenda como quiser esse tipo de composição, que hoje é totalmente amplo. Você pega, beleza, o bloco do governo hoje, que ganhou respeitosamente, mas é um bloco de todo mundo. É todo mundo, é o resto a um, pegou todo mundo. Todos os partidos, diferentes espectros ideológicos, diferentes tipos de política, pessoas que antes o criticavam estavam com ele, candidatos lançados só para prejudicar outra candidata e depois já estavam com ele. Então, é a parte do sistema. Então, não tem um bloco. Aquilo não é um bloco, não é um grupo. Aquilo foi um catado, cada um com seus interesses, republicanos ou não, cabe a cada um, mas é um. É uma união. Vou fazer uma pergunta rápida aqui, que na verdade já vou enlender em outra. Você acha, então, que agora, seguindo esses quatro anos, pelo teu raciocínio, vão ter uma dificuldade para fazer uma composição? Até porque tem interesses distintos e uma frente muito ampla, até para encaixar todo mundo que já tem um governo sólido, que já vem com pessoas encaixadas nos lugares corretos. Então, essa é a minha primeira pergunta. Agora, pulando a eleição municipal, a eleição municipal, ela mostra que o centro, para mim, o centro pragmático, como disse, ele é a melhor opção pela proximidade. A pessoa realmente conhece o candidato dela. Nas eleições, para o estadual, federal, para o Senado, que são eleições mais distantes, você acha que a publicidade, aquela campanha eterna, que é algo que eu sempre critico, que é quem lacra mais, quem esponta mais, quem tem um discurso mais próximo com aquilo que eu acredito, não tão, às vezes, real, você acha que é o caminho? Eu explico por quê. O PL falou que ia fazer mil prefeitos e fez metade. E você vê o PSD e o MDB hoje à frente, de forma muito vitoriosa, muito forte, com uma coisa mais próxima à população. Você acha que agora essa campanha, sim, vai ser uma campanha mais midiática, essa para deputado, devido a essa distância? Então, são essas duas perguntas em uma. Já vou responder primeiro à segunda. Eu entendo que dificilmente uma pessoa consegue se eleger a deputado federal, estadual, obviamente, os outros nem se fala, senador, enfim, dentro de uma própria cidade. É difícil a pessoa, ela tem que ser praticamente uma unanimidade em uma cidade para sair com uma eleição garantida dentro dela. Então, quando você tem um trabalho municipal, como a gente está falando de um vereador, de uma liderança municipal, ela tem que ter um trabalho muito sólido, muito robusto, uma composição política, uma composição de cenário, onde não pode ter tantos concorrentes dentro da própria cidade, senão isso já fraciona, porque senão ela não vai conseguir ser eleita dentro de uma própria cidade. Então, ela precisa ter sempre um discurso mais amplo. E se ela só tem trabalho em uma cidade, como é que ela, vamos supor, um vereador que quer ser candidato a deputado? Como é que ele demonstra, um vereador de Santos quer ser candidato a deputado? Como é que ele demonstra o trabalho em São Vicente? Como é que ele demonstra o trabalho no Guarujá, em Cubatão, em Praia Grande? Não, ele tem que ir em uma base de linha de raciocínio ideológica. Mas permite também, por exemplo, o Frota, o Majóis, essas unícolas que tem voto pra caramba aqui e não é daqui. Se você olhar as últimas duas eleições no campo federal, são eleições que elegeram muito mais pessoas temáticas do que políticos pragmáticos. Porque você consegue, pelo poder da rede social, passar a sua mensagem, passar o seu posicionamento e ter voto em várias outras cidades. Eu sou exemplo disso. Eu sou de Santos, nasci em Santos, tenho um trabalho sólido em Santos. Se eu dependesse só de Santos, eu não estaria eleito. E fui o mais votado. Eu tive 32 mil votos em Santos. Seria metade, eu teria que buscar ainda mais 32 mil votos em outras cidades, se meu trabalho fosse só em Santos. Isso porque eu fui o mais votado. Por quê? Porque teve vários outros concorrentes dentro da própria cidade. Só de vereador eu tinha cinco candidatos a deputado estadual. Sem contar os outros players das outras cidades próximas que pegam voto. Então, cada vez mais a pessoa que depende exclusivamente de uma cidade, ela vai ter essa dificuldade. Porque se lançar dois, três, quatro candidatos a mais na cidade, já acabou. Infelizmente, inviabilizou o projeto dela. E isso é uma realidade. Então, ela precisa dessa capilaridade. Então, eu, particularmente, vou me usar como exemplo de novo, eu tive a maior votação de Santos. 32 dias, passar a segunda maior votação da história de Santos. A primeira foi a do Keane. Então, você vê assim, mesmo o Keane, que estourou em 2018, se dependesse só de Santos, elegeria, mas elegeria na risca. Então, ele tem que ter um discurso que é um discurso de posicionamento. Não necessariamente só posicionamento ideológico. Pode ser posicionamento de categoria. Pode ser um policial militar, pode ser um professor, pode ser qualquer outra categoria. Mas ele tem que ter um discurso amplo para trazer pessoas que acreditam nele, que confiam nele, no projeto dele, nas propostas dele de outras cidades também. Legal. Tiago. Ainda voltando a esse assunto. Por exemplo, você não acha o discurso da direita, o próprio PL, não falta um pouco de articulação para conversar com os outros partidos, com as outras forças? Porque o centro, através do PSD, o próprio IBDB, conversa com todas as linhas, direita e esquerda, e acabou avançando e fez muitos perfeitos. Inclusive, só dando um exemplo, o São Vicente, que fizeram aquela frente ampla contra o Caio, num debate ali na reta final, aí acabaram fazendo um movimento ali num carro de som e chamaram o pessoal do PSOL. E o Bolsonaro ficou sabendo, descascou em cima dele, desembarcou a vice, foi um caos aquilo. Tu não acha que, por exemplo, prejudicou, por exemplo, um pouco a direita? Vamos por partes. São Vicente, eu nem estava na campanha. Não, claro, só comentei. Eu tenho uma amizade muito grande com o prefeito Caio Amado, não é segredo para ninguém que, para mim, o PL teria caminhado com o prefeito Caio Amado, mas é o tipo de composição de conversa que não dá para fazer com todo mundo. O candidato a prefeito do PL foi lá e fez uma reunião pública com o candidato a prefeito do PSOL. São linhas antagônicas. Não adianta. Aí fica aquela política por fazer política. Se a gente vai ajudar uma instituição de caridade, tá bom, não tem problema, pode estar do meu lado. Mas se a gente vai debater política em linhas antagônicas, não faz sentido ambos estarem juntos. Ambos defendem exatamente proposituras diferentes. Um defende um fortalecimento da polícia, o outro defende a desmilitarização, um é o combate contra as drogas, o outro é a liberação das drogas. Então, o que está fazendo junto? Aí vira interesse. É o que eu falei do blocão. Eu defendo, eu tenho ótimo trato na Assembleia com deputados de oposição do PT, eu converso até com um deputado do PSOL, mas não politicamente. A relação pessoal, oi, bom dia, tal, etc. E a gente debater um bom debate, eu acho justo. Mas compor politicamente de linhas antagônicas, aí é interesse. Infelizmente, na política, as pessoas justificam o diálogo, sendo que, na verdade, o que está de trás é o interesse. É o interesse em secretaria, é o interesse em fortalecimento de chapa, que é o que a gente vai ver na Cidade de Santos. A gente vai ver pela primeira vez na Cidade de Santos uma repartição de todas as secretarias, que eles vão ter que fazer um baita de malabarismo para contemplar todos esses partidos, para contemplar vários grupos políticos e vai interferir, obviamente, na eleição de 2026. Você acha que eles vão criar secretarias novas? Eu tenho certeza. Não cabe. As pessoas que ajudaram estão esperando que vão ser mantidas. Correto? As pessoas que embarcaram na campanha estão esperando que vão ser absorvidas pelo sistema. E quem se ferra é a população. Não pode acontecer. Então, obviamente, por isso que a gente tem que ter a volta naquela primeira discussão. Vereadores posicionados, vereadores que critiquem, que cobrem isso. Por que está criando essa secretaria? Qual é a finalidade? O que ela vai trazer de benefício para a cidadão? Para o Santista? Ou é só para abranger? Ou é só para acomodar um grupo político que isso foi acordado durante a eleição? Então, esse tipo de coisa tem que ficar, obviamente, atento. Isso eu estou criando perspectiva. Não aconteceu. Não estou acusando, porque ainda nem teve o segundo mandato do atual prefeito. mas é algo que qualquer um que entende um pouco de política está sabendo que vai acontecer. Está tendo essa leitura. Então, é algo que tem que ficar de olho aberto para evitar. Uma coisa é ter o diálogo. O diálogo é importante. É importante o governador Tarcísio conversar com o governo federal e trazer recurso para o Túlio Santos Guarujá, porque senão não aconteceria. Isso é diálogo. Mas politicagem, caminhar junto, aquele discurso Rodrigo Garcia, nem direita, nem esquerda. Eu quero ir para frente. Isso é demagogia. Isso é demagogia de quem faz tudo para chegar no poder muitas vezes. Tiago, a gente vê, de novo, são 130 mil votos que não escolheram nenhum lado, nenhum lado, somando os brancos e nulos. E agora você vai ter uma dificuldade para essa composição. Você acha que a gente espera agora para 25, 26? É no dia, né? Já começamos num período eleitoral para deputados. Você acha que a gente vai ter muitas mudanças, inclusive no nosso cenário regional, para tentar comportar esse bando de gente reparticente toda essa campanha? Realmente, para alocar todo esse pessoal, vai ter uma grande dificuldade. O 2025 vai servir como um respiro, um pequeno intervalo antes da eleição de 2026 e é o tempo que o Executivo, no caso aqui em Santos, o Rosário Santos, vai ter que abarcar essa turma toda que ele acompanhou durante a campanha. se vai abrir outras secretarias ou não, aí cabe a ele. mas é cara que a gente tem um sério problema de orçamento. Orçamento Santista é grande, é bilionário, mas é restrito. Então, como ele vai fazer isso? Aí é uma caixa de pandora. O que você acha disso, Coimbra? Exatamente. O que eu falei, o cara que ganha na Mega Sena, ele tem dinheiro, mas não necessariamente ele é bom administrador. Ele pode gastar muito bem, ele pode colocar a casa dele pintada a ouro, mas não necessariamente ele é um bom administrador. Santos é uma cidade que arrecada mais de 5 bilhões. É uma cidade extremamente rica. A nível per capita é uma das maiores do país. Mas existem suas necessidades que, volto a falar, não estou falando que o prefeito é um mau administrador, mas de um grupo que está acomodado e precisa ter visões diferenciadas para as novas realidades do dia a dia. Então, espero que isso aconteça, como Santista, como morador da cidade, espero que isso aconteça. Não espero que, infelizmente, se infle a máquina só por politicagem. Eu espero, sim, que o governo que lá está, que o grupo que lá está, que foi reeleito, tenha sucesso na gestão, priorize a gestão do dinheiro público e, obviamente, quem ganha é a população. Mas eles já vão ter problema logo na presidência da Câmara. Na presidência da Câmara, onde já foi prometido para uns dois, três, eles já vão ter problema dessa compensação. Então, é o que a gente vai acompanhar aos poucos. Mas você acha que o Cacá Queixeira vai tentar reelecer? Não, antes... Antes... É só uma pergunta aqui para mais 10 minutos de blog. Nós faremos mais um pequeno intervalo, continue com a gente. Rapidinho, a gente volta. Voltamos com mais um bloco do nosso Opinião Litoral desta segunda-feira, que recebe o deputado estadual Tenente Coimbra. E, nesse bloco, a gente vai falar sobre a aprovação na LESP das escolas cívico-militares. E nós tivemos protesto por lá. Tem um VTzinho que a rede fez para a gente? Davi Sol, solta por gentileza. Foram 54 votos favoráveis e 21 contrários à criação do programa Escola Cívico-Militar. O projeto foi enviado ao Parlamento Paulista no início de março e agora segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Estudantes contrários à proposta protestaram em frente à LESP. E houve confusão entre os manifestantes e a polícia. O confronto continuou durante o intervalo da sessão. Jovens invadiram o plenário e foram contidos pela polícia. Oito pessoas foram detidas e encaminhadas ao posto da Polícia Civil da Assembleia. O projeto aprovado define que a Secretaria da Educação será responsável pela condução pedagógica, enquanto a Secretaria da Segurança Pública pela administração e disciplina. As escolas públicas do ensino fundamental, médio e educação profissional que desejarem poderão aderir ao modelo cívico-militar. Segundo o governo, o objetivo do programa é a melhoria da qualidade do ensino, o enfrentamento à violência e a promoção da cultura de paz no ambiente escolar. A implantação deve começar neste ano e a expectativa é de que 50 a 100 escolas adotem o modelo no Estado. Deputado, duas perguntas. Primeiro, por que os jovens, esses manifestantes, que a gente deu para perceber de qual veiculação, vinculação eles são, lutam tanto contra a escola cívico-militar? E uma dúvida que eu tenho para tirar contigo desde a época dos podcasts que eu nunca perguntei. A função do militar, então, é promover a questão educativa da ordem, da disciplina dentro da escola. Como? Por que os militantes, os manifestantes, estão lá querendo o fim da escola cívico-militar, querendo o fim, cobrando, obviamente, no projeto da Sabesp, estavam em outros projetos também. É uma pergunta que eu tenho que fazer para eles, porque eu também não sei. São os mesmos manifestantes? São os mesmos. Se você observar, são os mesmos manifestantes. Eles sabem de tudo. De tudo. É de Sabesp, é de escola cívico-militar, é de aumento, é de parte de reforma tributária, é reforma administrativa. Estão sempre ali. Se chegam da mesma forma. Por ônibus da PESP, onde tem alimentação, onde tem suporte, realmente é uma motivação muito grande. Mas, vamos falar português, claro, eles são pagos para estar lá. Eles são pagos pela PESP. Eles fingem que representam categorias estudantis, mas não representam. Eu fui em Brasília, há duas semanas atrás, numa audiência pública com o ministro Gilmar Mendes, para falar de escola cívico-militar. Sabe quem estava lá? Os mesmos manifestantes. O estudante, infelizmente, não tem essa condição de recurso para estar numa terça-feira em Brasília. perdendo aula, diga-se de passagem. Em todas essas sessões, foram à tarde. Pessoas das mais diversas localizações do Estado lá, e cobrando seu direito constitucional, tudo bem, Assembleia, Casa do Público, mas, no mínimo, no mínimo, causa estranheza ser sempre as mesmas pessoas que têm finalidade de arrumar confusão. Uma das pessoas que foi presa, que é um dos representantes do UPE, que virou um partido político, é inclusive o candidato a prefeito depois na capital. A outra que diz, que fala que é a presidente dos estudantes, secundarista, etc., foi presa também, está em todas as manifestações, está sempre lá com o pessoal, foi candidata a vereadora. Então, você vê que tem um ativismo político e não uma efetividade desses estudantes que invadiram a Assembleia, lembrando que a Casa do Povo é na Galeria. A área onde ficam os deputados é uma área restrita. Tem deputados de 80 e poucos anos, tem lá o deputado suplicíro, 80 e pouco, fragilizado. E aí os estudantes invadem, correndo, tentando tomar a Assembleia Legislativa, como aconteceu outra hora. Isso não pode ser. Isso não pode acontecer. Então, a polícia foi muito bem, muito bem preparada, com escalonamento da força, verbalizou, eles não saíram, e utilizou de armas menos letais, como spray de pimenta, como o elastômero, que é a bala de borracha, para que as pessoas saíssem da área reservada. E, obviamente, eles tentaram quebrar o vidro lá em cima, eles atacaram um pedestal num policial que abriu a cabeça de um, quebrou a mão de outro policial. E esses são os nossos estudantes. que, infelizmente, eu quero saber qual é a maior nota que eles estão tirando dentro de sala de aula, como é a escola deles. Então, enfim, um grande absurdo esses militantes travestidos de estudantes que acham que representam uma maioria, mas não representam. São pelegos pagos pelo sindicato dos professores para fazer algazarra, para fazer política, para fazer oposição. Se você questionar, como muitas pessoas ali foram questionadas durante o projeto, inclusive o próprio vereador Alisson, que estava lá questionando por que as pessoas eram contra, eles não sabiam responder. Eles não sabiam falar porque eram contra o projeto. Porque o projeto da escola cívico-militar não é impositivo. É para quem quer. Dentro das mais de 5 mil escolas que teremos estados, só 100 vão se transformar em cívico-militar. E um dos artigos que está na lei das escolas cívico-militares, que eu tenho muito orgulho de ter construído com o secretário Renato Feder, é que a gente não pode ter uma escola cívico-militar numa cidade que tenha só uma escola estadual. Qual o motivo disso? Uma pessoa ter opção de escolha para ela poder... Não quero escola cívico-militar. Tá bom, você tem uma opção. Você vai ficar na sua rede convencional. Você vai continuar com o estudo do jeito que você quer. Agora, quem quer tem a opção. A escola cívico-militar, depois, durante o processo de implementação, ela questiona a comunidade escolar para ver se ela vai ser implementada. Toda a comunidade escolar vota, os pais, os professores, o diretor. A escola cívico-militar só é implementada se o diretor quiser. Então, depois de todo esse contexto, a comunidade querendo, o diretor querendo, vindo mais recursos, vindo suporte para a escola. Uma escola que, obrigatoriamente, tem que estar no processo de vulnerabilidade, seja ela por nota, localidade ou ocorrência. Então, é uma escola que precisa de melhora. A comunidade quer melhora. Aí vem um bando de estudante que não estuda lá, que não entende do projeto, que está sendo pago para questionar. Vai falar que não pode? Vai falar para a dona Maria que está com o filho, que, infelizmente, o amigo dentro da sala dele vem de entorpecente, que o outro agrediu o professor e ele não consegue estudar. É para isso que a escola cívico-militar serve. E é por isso que onde ela é implementada, ela aumenta a nota no IDEB, ela diminui a evasão escolar, ela aumenta a quantidade de alunos estudando no ano correto, ela melhora a nossa educação, comprovadamente melhora a nossa educação. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir implementar. Infelizmente, hoje está estagnado, está judicializado, o PT judicializou, só no estado de São Paulo, porque na Bahia, Rui Costa implementou quase 50. É a ação direta de inconstitucionalidade. Mas virou agora, porque a escola cívico-militar existe há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos tem o modelo de escola cívico-militar. Só quando virou institucional, via governo, que eles acordaram. Porque Rui Costa, quando era governador, implementou 50. Flávio Dino, no Maranhão, assinou o decreto para implementar cívico-militar. Governador do Piauí, que eu esqueci o nome, mais de 10 escolas... Wellington Dias. Mais de 10 escolas cívico-militar no Piauí. E por que no estado de São Paulo a EPT questiona? Não é um pouco de medo dessa questão da militarização? A pergunta que eu faço é essa. Justamente, a educação vai continuar cuidando da grade. Exatamente. Então o currículo escolar não muda. O que muda é a forma de gestão da disciplina e organização pelos militares. Isso que me deixou um pouquinho de dúvida. Como é que... Nós vemos diversos vídeos hoje de estudantes que brigam, agridem o professor, jogam cadeira, atacam fogo, vendem droga dentro. Como é que o militar, a instituição, ela vai conseguir coordenar e implementar essa disciplina? Através de quais ações? Qual é hoje o problema dentro do nosso ambiente escolar? Se a gente parar para analisar. Sala de professores, precisa melhorar? Precisa. Mas se a gente fizer a comparação com outros países, percentualmente, a gente não está ruim. Agora o nosso ranking do PIS é lá embaixo. Se a gente fizer a comparação das nossas estruturas, tem escolas que infelizmente são muito precárias, precisam de novas estruturas. Mas mesmo as escolas com estruturas boas têm notas ruins. que qual é hoje o problema da nossa educação? É cultural. É cultural dentro do ambiente escolar. Mudou. Hoje os alunos podem tudo e não devem nada. Não devem respeito, eles depedam, eles vendem entorpecentes, fumam dentro de sala de aula, ameaçam professores. Se a gente puxar 10 anos atrás, se você tomasse uma nota baixa e chegasse em casa, quem ia questionar eram seus pais. Iam questionar, falam assim, por que você tirou uma nota baixa? Hoje é o contrário. Hoje o pai vai questionar o professor. A gente precisa mudar culturalmente o que acontece dentro dessas escolas. e principalmente nas escolas que têm mais vulnerabilidade. Não necessariamente periférica, mas tem escolas que têm boca de fumo na porta da escola quando não é dentro da escola. Isso é um fato. Isso está acontecendo dentro do nosso ambiente escolar. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. O professor está sendo ameaçado todo santo dia. E não importa a aula que ele vai estar lecionando, o quão fantástica ela pode ser, o quão qualificado esse professor pode estar, se dentro do ambiente escolar, o professor não consegue ter respeito. Mas tirando as matérias cívico-militares, que seriam, por exemplo, lei e ordem, acredito que eu, alguma coisa cultural do cidadão dentro da sociedade, seria mais pela inibição de ter um policial militar lá dentro? Exato. Operação, vamos trazer, embora seja um policial desarmado e não estando com farda, é uma operação presença. Não, claro, um pai ou uma mãe entra lá para dar uma porrada no professor para questionar o filho. O aluno não vai querer ameaçar o professor, porque tem um policial lá dentro. O aluno não vai querer depredar a escola, porque vai ter um policial lá dentro. O aluno não vai querer vender entorpecente, porque tem um policial lá dentro. Ela cria um ambiente disciplina. É de uma hora para outra? É de um ano para o outro? Não. É progressivo. Teve até um estudo no Paraná que mostra isso. Mais de 20% e aumenta a cada 3, 4% por ano o aumento de nota. Porque é progressivo. Quando você cria esse ambiente de cultural, disciplinar, que obviamente não inibe a pequena indisciplina, que é natural da idade. Vai tacar bolinha, vai correndo recreio, vai se sujar, isso é natural, isso vai acontecer. Isso é sadio acontecer, porque são crianças. Crianças barra adolescentes, mas tem a sua parcela de crianças também, isso vai continuar acontecendo. Agora, o que a gente não pode permitir são as grandes indisciplinas. Por isso que a escola é voltada para as localidades onde tem a vulnerabilidade. Os militares, eles ajudam na cultura, dentro do ambiente escolar, ao receber os alunos, ao cântico do hino nacional, ao assinamento da bandeira, para aumentar a sensação de pertencimento, pertencimento à pátria, pertencimento à cidade, pertencimento à escola, porque isso traz resultados. Ele leva ordenadamente para a sala de aula, dentro da sala de aula, a responsabilidade do professor. Mas o aluno sabe que ele não vai extrapolar o limite da indisciplina, porque tem, do outro lado, policiais, que não estão na figura de policiais, mas, inevitavelmente, é aquele sentimento do aluno, da alteração presença. E isso leva a bons resultados, não é o achismo. Isso é na prática. Então, é por isso que a gente quer implementar as escolas do Comitário do Estado de São Paulo. Está judicializada. E que pé? E que pé está? Você foi até Brasília? Hoje tem duas ações. Hoje uma no Supremo, que foi judicializada pela DIN do PT Barra Pessoal, que foi designada pelo ministro Gilmar Mendes, que, de maneira até surpreendente, ele abriu uma audiência pública para debater sobre o projeto. Então, na minha concepção, se fosse para canetar, de forma contrária, ele já tinha canetado. Então, a gente foi, eu fui um dos representantes do governo do Estado para explicar o projeto para o ministro Gilmar Mendes. Então, a gente tem a perspectiva que, acredito eu, no início do ano, a gente tenha êxito no Supremo Tribunal Federal. E a gente tem um questionamento a nível TJ na segunda instância aqui no Estado de São Paulo, que está paralisado, esperando, eu conversei, inclusive, com o presidente do TJ, e ele vai, obviamente, levar isso para o foro especial do TJ, são 24, 25 desembargadores, mas ele está esperando para ver se tem algum processo mais célebre do Supremo, porque, obviamente, o Supremo, dando a palavra final sobre isso, cai qualquer tipo de ação do TJ, porque também não adianta, às vezes, você ter uma linha de atuação aqui no Estado de São Paulo com os desembargadores para depois, o mês de ele, outra determinação e cair aqui embaixo. Então, como isso já, infelizmente, ficou para 2026, porque não tem mais tempo para 2025, então, a gente tem mais um tempo para esperar, para esperar essas ações jurídicas. vamos para um breve e último intervalo, continuem com a gente, voltamos já. Voltamos para o último bloco desse Opinião Litoral nessa segunda-feira, dia 4 de novembro, que recebe o deputado estadual Matheus Coimbra, o Tenente Coimbra, e eu vou falar um pouquinho do apanhado do mandato. Uma das coisas que eu queria falar é sobre o 2019, você foi coautor, participou de um grupo de deputados, tinha um projeto que visava extinguir a ouvidoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você puder explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu com esse projeto? O projeto é um pouco polêmico, eu fui coautor, a bancada toda na época do PSL, foi coautor, salvo engano, o autor foi o deputado Frederico Dávila, veio de um questionamento, porque hoje, como é que é escolhido o ouvidor? O ouvidor é um cargo importante, mas infelizmente ele é desviado para fazer política, onde na verdade ele deveria ser um filtro da sociedade para com a polícia, inclusive questionando a própria instituição em casos específicos de excesso. Só que ele tem virado um cargo político, porque quem escolhe ele são as entidades, entidades essas que são vinculadas pela esquerda. Então, por exemplo, o ouvidor que hoje está dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Claudinho Silva. Claudinho Silva já foi preso, já passou pela Fundação Casa, só isso, para mim, já inibiria ele de ser um ouvidor da Polícia Militar, com críticas recorrentes à administração de direita, à administração do governador Tarcísio. Ele apareceu recentemente, inclusive, na festa do Mano Brau, fumando maconha, já foi candidato a vereador e deputado pelo PT. Então, eu acho que tudo isso, essa politicagem exacerbada, inviabilizaria esse nome a participar de ser um ouvidor da Polícia Militar, porque, obviamente, toda a crítica dele, você não sabe o que é de fato e o que está enraizada em pensamentos ideológicos. Por exemplo, aqui na Baixada Santista, quando a gente teve a morte de dois policiais, tivemos Operação Escudo, Operação Impacto e Operação Verão 2, tivemos um aumento significativo da Polícia Militar na região com a força dura da lei do Estado, combatendo narco-regiões que existem aqui dentro da Baixada Santista de uma forma firme. Obviamente, um excesso pode ter acontecido e tem que ser investigado pela instituição Polícia Militar. O ouvidor estava questionando todas as operações, estavam questionando, inclusive, o aumento de efetivo policial na nossa região. Então, assim, você vê que é uma crítica extremamente política, enraizada numa crítica institucional à Polícia Militar e não olhando fatos específicos. Então, é por isso, por essa estrutura que tem hoje dentro da ouvidoria, que esse projeto foi elaborado em 2019, ele já foi arquivado, hoje a gente tem outro projeto, que é um projeto para mudar a forma que é escolhido o ouvidor da polícia. Alguma forma que venha a outros nomes dentro dessa lista tríplice. Vai ser sempre escolhido pela sociedade civil ou vai ter atualização? Hoje, como funciona? Não é, com o DECA, o conselho da criança e do adolescente, um conselho específico, ele levanta uma lista tríplice entre os nomes das associações vinculadas, só que, historicamente, essas associações vinculadas são sempre de esquerda. Então, levanta uma lista tríplice para o governador escolher, só que, geralmente, ele tem que achar o menos pior para poder escolher, porque todos são vinculados diretamente com posicionamentos de esquerda, com histórico, que nada tem com segurança pública, que nada entendem de segurança pública, que nunca participaram de nada de segurança pública para fazer esse questionamento. Então, a gente tem que mudar esse tipo de coisa. Então, alguns requisitos nesse outro projeto de ser uma pessoa que já passou por alguma parte de segurança pública, de algumas outras entidades, de ser aberto para mais entidades escolher, não as entidades específicas que estão vinculadas pelo Ministério. Então, a gente entende a importância do cargo do ouvidor, mas hoje, da forma que está sendo escolhido, infelizmente, isso prejudica muito. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, que é o nosso Baysson Carlos. É que é tanto conselho que a gente confunde, às vezes, os nomes mais ao CONDEP. De fato. Tiago, deputado, a respeito ainda de segurança pública, vamos falar a respeito do trabalho da Polícia Militar ainda aqui na Baixa da Santista, que falou da Operação Escudo, Operação Verão, mas a ouvidoria, voltando a esse assunto da ouvidoria, eu acho que ela tem função importante de coibir algumas ações que extrapolam o que a lei diz, o que a Constituição diz, porque essa de 2019 é que foi arquivada, mas extinguir? Exatamente, por isso que eu falei, Tiago, hoje o novo projeto não é de extinguir, eu concordo com você, eu concordo com o ouvidor, é que naquele momento a gente, como oposição, a gente tinha que criar um barulho para mostrar o que estava acontecendo de errado dentro da ouvidoria, porque não estava sendo levantado, os nossos discursos acabavam ficando encaixotados ali dentro da Assembleia, não pegavam repercussão, então a gente criou esse projeto de extinção porque a gente sabia que isso ia dar notícia em todos os jornais, porque realmente é um extremo que a gente faria, que a verdade nem caberia, a gente saberia que seria vetado, mas é um extremo que aconteceria dentro de um problema e eu concordo que não é a melhor solução, hoje como base a gente tem possibilidade de propor soluções, porque temos maioria, então é a forma que é escolhido o ouvidor, o ouvidor, eu volto a falar, ele faz um papel importante, desde que ele conheça o que ele está fazendo, não adianta você pegar uma militância política de esquerda, que foi candidato a deputado, que foi candidato a vereador pelo PT, que é ativamente um político, que já teve problemas com a polícia anteriormente, que aparece em locais fazendo utilização de drogas, que questiona operações lícitas, que faz questionamentos direto ao governador, não da parte política, mas no aspecto geral, para ele ser o ouvidor da polícia também não funciona, porque você inviabiliza qualquer fala dele, porque você não sabe se a fala dele vem de um teor técnico, vem de um teor necessário ou se é enraizado politicamente a crítica pela crítica para um posicionamento ideológico, então a gente tem que mudar isso para colocar pessoas cada vez mais capacitadas dentro dessas posições, aí eu concordo. Pretende colocar em prática também. Na verdade, é um projeto que é do Calão Piniatari, eu não estou como coautor desse, mas a gente está pelo bastidor tentando fazer, melhorar em alguns pontos que eu acho que precisa melhorar, que não vem ao caso comentar, mas para ele ser apresentado dentro da casa da melhor forma possível para a gente realmente ajustar para a próxima legislatura a escolha do ouvidor. Rapidamente também, uma outra pauta polêmica que foi, você foi relator na CPI lá, responsável por investigar os processos e procedimentos de transição de gênero no Hospital das Clínicas da USP. Como é que foi esse acompanhamento, essa relatoria? A gente tem sofrido cada vez com a sexualização precoce de nossas crianças. Não é um projeto contra as pessoas trans, não é um projeto contra as pessoas LGBT, é um projeto de preservação das nossas crianças e dos adolescentes. É um projeto que em momento algum falou de pessoas acima de 18 anos, mas de todas as crianças e adolescentes abaixo dos 18 anos. E a gente foi tentar entender e questionar esses profissionais do Hospital da Clínica para o que de fato acontece nesse processo de transição de gênero. E lá a gente descobriu que tem processo de transição de gênero que começa a partir dos 4 anos. 4 anos? 4 anos. Não quer dizer que a criança de 4 anos vai tomar hormônio, que vai fazer cirurgia de redesignação sexual, não é isso. Mas começa um psicólogo a partir dos 4 anos com crianças validando a tese dela que ela é um menino ou uma menina. dentro dessa CPI vocês descobriram, vocês têm provas? Temos não. A gente tem, fala do próprio diretor, do próprio médico assumindo isso, que existem procedimentos que começam desde os 4 anos de idade. E volto a falar, não quer dizer que essa criança está tomando algum medicamento, mas ela começa um acompanhamento psicológico. Entenda bem, uma mãe desajuizada, que infelizmente a gente viu inclusive na passeata LGBT, bloco criança trans, absurdo do absurdo, ela fala para a criança que o menino é menino e a menina é menino. Então a criança ela cresce tendo essa confusão mental na cabeça dela antes mesmo da puberdade, antes mesmo de se descobrir por determinado momento, por, ai, está brincando de boneca, quer dizer que é menina? Não. Está brincando de carrinho, quer dizer que é menino? Não. Isso faz parte da criança, influência, primo, etc. Então a mãe leva ela lá para o hospital das clínicas e começa um tratamento psicológico. Mas a partir do momento que ela começa a ir, rotineiramente, para tratar essa disforia de gênero, isso significa que ela cria uma validação. É óbvio isso. Qualquer um, eu não sou psicólogo, mas é óbvio, a partir do momento que ela está indo toda semana no hospital da clínica falar que ela brinca de boneco ou ele brinca de carrinho ou ela brinca de carrinho, você cria essa validação. A validação que vai para os 12 anos para começar a tomar bloqueador hormonal a partir dos 12 anos para a menina não entrar na puberdade, para o homem não entrar na puberdade, para a partir dos 16 anos começar a tomar hormônio, hormônio do sexo oposto, testosterona ou progesterona, a menina que vai tomar testosterona para ser identificado como menino e o menino que vai tomar progesterona para ser identificado como menino. Para depois dos 18 anos, aí fora do hospital da clínica, fazer, se necessário for, a cirurgia de redesignação sexual. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se a pessoa a partir dos 18 anos é entender que é homem, entender que é mulher, muito que pois bem, seja feliz. Mas com 4 anos, inadmissível. Com 12 anos, bloqueador hormonal, inadmissível. Então, a gente apurou tudo isso e detalhe, tudo isso sendo feito com dinheiro público. O hospital da clínica é bancado e financiado pelo governo do estado. Então, mesmo como base, aquilo que a gente fala de uma oposição ou de uma base coerente. Eu não posso, dentro dos meus preceitos, dentro dos meus valores, dentro daquilo que acredito, mesmo sendo base do governo do estado com isso. Então, a gente fez a CPI, eu fui o relator, inclusive, desse relatório, saiu um projeto de lei que impossibilita de crianças participem dentro desse processo antes dos 10 anos e não permite que pessoas, crianças e adolescentes possam tomar bloqueadores hormonais ou hormonais antes dos 16. Na verdade, a ideia seria até os 18, mas a gente como bloco ali foi aconselhado inclusive por médicos, obviamente isso teve muito critério técnico dentro da parte médica de colocar com 16 anos. Porque isso pode criar sequelas irreversíveis. Se você tomar um bloqueador hormonal, a menina que não vai menstruar, que pode acosinar de não ter filho, o homem que vai perder sua produção de testosterona, que pode tornar infértil, a densidência óssea, segundo alguns estudos, diminui, pode criar alguns tipos de câncer, são remédios altamente invasivos, colocados em crianças. Após a CPI, o hospital continua a fazer essa prática? Continua a fazer essa prática. Continua a fazer essa prática. Bom, por isso, é pesada essa informação. Pode ter dito que o deputado, se puder, depois de espiritualizar as suas redes sociais após o programa, talvez um canal para a gente, um link que eu possa fazer o levante disso, dessas informações, algo muito pesado. Independente, acho que, da ideologia partidária, da sua visão de mundo, acho que crianças de 4 anos não têm uma visão, nem corpo, nem noção do que é o mundo e quem elas são ainda. isso é bem complicado. Chegamos ao final de mais um Opinião Litoral dessa segunda-feira, que teve a participação do deputado estadual Tenente Coelho, do diretor de jornalismo da TV Cultura Litoral, Tiago Dantas, e, obviamente, a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos no mesmo horário amanhã, a partir do meio-dia, 45. Tamo junto. Tchau, tchau.